E aí, camboi de YouTube, tranquilo? Tá aí meu primo aqui, Marcelo Chegou agora pouco do Rio de Janeiro, Carioca, dadá, tá aí Dando um rolezinho comigo aqui na moto do Christian, meu irmão Vai lá em Marieta Um rolezinho em Marieta, diferente Por incrível que pareça, nós estamos já, vamos para o mês de novembro Hoje é 31 Halloween Certo? E, sim, feliz dia das bruxas aí para todo mundo e seu Raimundo Eita, velho Como eu não curto, né, eu não sou muito fã do dia das bruxas É legal, né, para a criançada, mas Eu não vejo o significado do dia das bruxas, é só monetário mesmo Fazer dinheiro nas costas dos bestas Porque até as bruxas de verdade mesmo não gostam, né Quem é bruxo de verdade não gosta Porque eles dizem que o bruxo, ele não é má Eles não são maus, né E na crendice popular eles misturam bruxo, bruxo mau, palhaço e tudo mais Aquela palhaçada toda aí, tem até a briga dos palhaços agora aí Então, eu mesmo não curto Aí, dando as esticadinhas, é isso aí Então, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo Queria mandar um abraço para o meu amigo Chocoso A Chocosa também E sempre, né, velho Que vocês precisarem, as portas estarão abertas E também para o meu amigo Sasaki Que esteve aqui esse final de semana para correr Ele está se preparando para o Moto América A gente veio, eu e o Túlio Demos suporte aí a ele O Túlio também emprestou o trailer com a moto, com tudo O Túlio estava sem a caminhonete, né E aí, o que aconteceu? A gente se ajeitou tudo, né Ajeitamos tudo aí para o Sasá E deu certo, graças a Deus Ele correu lá, sentiu a pista Ele, claro que ele não veio para baixar tempo Essas coisas todas Porque a primeira moto não é dele, né Não está o Serap da moto, né Apesar que a moto, ele gostou muito da moto do Túlio Então foi legal, bicho Porque Ele pegou, né, um pouco da pista Andou legal lá Chegou a fazer um 39 Atrás fica bonito, né, bicho Que pisca o meio E pisca a pequenininha vermelha Então, aí ele baixou um pouco do tempo dele E assim, do tempo da pista aqui Olha, todo mundo fica doido, bicho E aí foi legal, pô Ele andou lá, eu fui para lá A gente levei almoço aí Do Rio de Janeiro para ele Do Rio Restaurante Rio E abraço para o Mike também Big hug para o Mike Que Cara que dá o suporte também de mecânica Dá A instrução de mecânica E tudo para o Sasa Foi legal, velho Muito bom Tem vídeo lá Eu preparei um bocado de vídeo É, só que eu tenho que editar Quer dizer, vocês provavelmente vão ver primeiro Os vídeos Né, vocês já viram os vídeos, então Eu estou falando besteira, né Porque eu estou gravando já depois Ai, meu Deus A gente se perde nos vídeos Então vocês já devem ter visto os vídeos, né E esses agradecimentos já é depois Aí da Então, vamos lá E é isso E aí Marcelo, tá gostando dela? Boa macia, né velho A moto mesmo é muito macia E aí arrancadinha de leve eu esqueci que eu eu esqueci que eu liguei o lift ela corta em baixa que merda, ela cortou em 9 mil acho para vocês verem agora as árvores estão tudo seca começando a cair as folhas começando a ficar tudo marrom daqui a um acho que lá para janeiro, fevereiro vocês vão ver tudo aqui só o talinho soltá-lo é porque está demorando porque não está frio ainda o frio por incrível que pareça não chegou ainda chega lá na frente eu encerro o vídeo para não ficar aqueles vídeos grandão beleza galera aí faço outro pedacinho meu capacete vocês está entrando muito lá bicho e aí e aí Mostrar um pouquinho de emoção Para a Marcela aí Levar você para a pista Levar você para a pista Ah é perigoso Mas aqui é pior também Marcelo Aqui é pior porque eles não estão acostumados Está entendendo? Eles não estão acostumados com moto Você pode ver que só tem você andando aqui Você não viu passar ninguém até agora Então eles botam a cara e entra É meio E vai entrando E aí E aí Vamos lá. Bom galera, dei um pouquinho de emoção aí pra vocês. Esse trecho aqui é meio paia, porque pega trânsito. Então vou deixar aquele abraço e valeu aí.